Vou desnegar Pouco a pouco vou entrando no teu coração Vou desnegar Pouco a pouco vou entrando no teu coração Ainda duvida que me ama Finge que não me quer Deixa de mentir Isso que te sentes é amor Ainda duvida que me ama Finge que não me quer Deixa de mentir Isso que te sentes é amor E nem sabes Pensas em mim e nem sabes Do meu pelo Pensas em mim e nem sabes Do meu pelo Pensas em mim e nem sabes Do meu pelo Pensas em mim e nem sabes Vou desnegar Pouco a pouco vou entrando no teu coração Pou desnegar Pouco a pouco vou entrando no teu coração Ainda duvida que me ama Finge que não me quer Deixa de mentir